Solange já está aqui conosco? Ao vivo Solange Souza, aí está Solange Souza do centro administrativo onde grande parte dos servidores sentiram esse terremoto e entraram em pânico também. Solange Souza ao vivo nessa edição especial do Jornal do Piauí. Solange, bom dia. Bom dia, Joelson, bom dia. Você que nos acompanha nesse momento, falamos ao vivo do centro administrativo de Teresina. Foram momentos, Joelson, de muita tensão, de muito medo, de muito pânico entre os servidores. Aqui funcionam quase todas as secretarias de Estado. De acordo com essas pessoas, eram por volta de 9h45 da manhã. Elas estavam tendo um dia de trabalho normal, quando foram surpreendidas por um tremor. As paredes, as mesas balançavam, as pessoas ficaram muito nervosas, perceberam que havia alguma coisa de estranha e essas pessoas começaram a descer rapidamente do prédio. Aqui fora, nós observamos que ainda há muitos servidores. Todos os serviços hoje foram suspensos. Muita gente está aqui nervosa, apreensiva. Bom dia para o senhor. Como é que o senhor sentiu o momento desse tremor? Eu estava sentado, depois a colega falou, ela estava no computador. Aí quando ela viu, a terra tremeu agora. A cadeira que eu estava sentada suspendeu mesmo. Demorou quanto tempo? O senhor consegue precisar? Foi muito rapidamente? Não foi questão de 35 minutos, não. E todo mundo começou a correr para descer? O senhor pensou que pudesse ser um tremor de terra, um terremoto aqui em Terezinha? Não, mas foi um tremor de terra mesmo. O prédio balançou, isso aqui balançou. Muito obrigada pela sua participação ao vivo no programa Jornal do Piauí. Muita gente, Joelson, eu encontrei muitas pessoas nervosas, algumas chorando. O senhor estava passando mal, porque ele não entendia o que de fato tinha ocorrido. E essas pessoas todas aqui trabalham nessa parte aqui, onde fica a Secretaria Estadual de Saúde. E o assunto aqui é esse. E o que foi sentido aqui no centro administrativo se repetiu por várias regiões da cidade. Bom dia. O que a senhora percebeu nesse momento? Mais ou menos que horas eram quando ocorreu esse tremor? Olha, não me liguei muito na hora, não. E o que a senhora sentiu? Percebeu o quê? Me tremi junto com o tremor. E o senhor ia correndo da sala? Todo mundo. Foi uma correria louca. Você não pensou que pudesse ser um terremoto? A princípio, não. Eu pensei que, quando eu ouvi o pessoal descendo, esses tremendo, eu achava que era um incêndio, alguma coisa. Muito obrigada pela sua participação. Nós temos aqui uma outra pessoa, que é lá da região central de Terezinha, o nome dele é Vicente. Ele trabalha no Carnaquinho. E ele começou, e ele disse que lá, Joelson, que é o Vicente, ele disse que o tremor lá foi muito intenso. Vicente, bom dia. Como é que aconteceu lá no Carnaquinho? Então, a gente estava normalmente trabalhando, quando a gente sentiu as mesas vibrando, né? A gente achou que era alguém se apoiando, a fragilidade da mesa. Mas daí a gente passou a olhar para a janela e viu a janela tremendo também. Aí foi quando as pessoas se desesperaram e começaram a descer as escadas. Lá é um prédio de seis andares, né? Teve um certo temor lá e todo mundo evacuou o prédio. Mas foi assim, cerca de seis segundos a sete segundos dessa passagem aí, desse tremor. Vicente, muito obrigada pela sua participação ao vivo no programa Jornal do Piauí de hoje. Agora volto com você, Joelson. Bom dia, Joelson. Olha, a última informação que nós tivemos é que o pessoal do Corpo de Bombeiros já está reunido no Carnaquinho com o pessoal da Defesa Civil e daqui a pouco concedem uma entrevista para os meios de comunicação, uma coletiva, para falar o que pode ser feito e quais são as providências que serão tomadas diante dessa novidade aqui na capital, que é esse pequeno tremor de terra, esse abalo sísmico. E como a gente pode perceber, nós estamos aqui em frente ao Palácio de Carnaquinho. Muitos servidores estão nas ruas desde a hora em que aconteceu o tremor. Segundo informações também, o governador Wellington Dias já teria liberado os servidores para irem para casa, todos muito assustados com o que aconteceu pouco antes das dez da manhã. Não deve ter durado mais do que dez segundos, mas o suficiente para deixar a todos temerosos, muito apavorados. Então, os servidores nas ruas, conversando, falando sobre o que aconteceu. Aqui na frente, desde o início, também o carro do Corpo de Bombeiros, para caso haja alguma necessidade. As informações que a gente tem aqui também é de que muitas lojas do centro estão evacuadas, muitos prédios. Nós estamos aqui em frente também ao prédio da Defesa Civil, em que os servidores também foram liberados, todos já desceram. O senhor estava aqui na hora que aconteceu o tremor, seu Souza? Tira o plantão aqui. Como é? O senhor sentiu o tremor na hora? Deu para perceber? Não, no terra embaixo não, não deu para sentir não. O senhor fica aqui na segurança do prédio embaixo. E os servidores que trabalham lá em cima, perceberam o tremor, sentiram? Perceberam, as mesas começaram a afastar. Tremendo? Positivo, tremeu um pouco lá. Aí desceu todo mundo correndo, no desespero. Foi uma situação, o senhor já tinha visto uma situação parecida aqui? Não, não. O tempo que eu trabalho aqui eu não tinha visto ainda não. E agora, qual é a sua orientação? O que o senhor vai fazer? Vai voltar ali ao trabalho, vai ficar aqui por fora? Estou esperando as determinações dos superiores para ver como é que vai ficar. A liberação, se vão liberar o pessoal ou se não vão, estou esperando a determinação do comando. Mas é uma situação bem diferente, né Souza? Bem diferente, o pânico foi grande. O Souza, ele faz a vigilância aqui do prédio da Defesa Civil, onde funcionam várias secretarias também, bem em frente ao Palácio de Karnak. E ele disse que na hora do tremor, as mesas começaram a se mexer e os servidores, apavorados naturalmente, começaram a se atropelar uns aos outros para descer do prédio. O prédio que tem aproximadamente seis andares e já está completamente evacuado, ninguém mais nem sobe e nem trabalha mais no local. E daqui a pouquinho a gente volta com mais informações aqui do centro, para contar para os nossos telespectadores as impressões aqui da população sobre esse dia completamente atípico em Teresina, bem no início de 2017. Joelson, com você. Bom dia, Joelson, e a todos que estão nos ouvindo agora aqui na TV Cidade Verde. Pois é, como você falou, a Zona Leste é o local aqui de Teresina que tem o maior número, o maior número de prédios, prédios altos, com muitos andares. E pelo relato das pessoas que a gente está conversando aqui, que a gente encontra pelo caminho, quem estava nos andares mais superiores, né, quem estava aí mais alto e quem sentiu mais o tremor de terra, né, teve essa sensação com muito mais potência. Então, esse horário foi por volta de nove e meia, nove e quarenta, quando isso aconteceu, as pessoas estão em horários de trabalho, né, estavam mais em prédios comerciais. Foi por esses prédios que a gente buscou, as informações, as pessoas sentiram muito pânico nesse momento e evacuaram, deixaram as salas abertas, computadores ligados, abandonaram o trabalho, deixaram tudo do jeito que estava e saíram das suas salas, deixaram tudo para trás, desceram por escadas, algumas que arriscaram também a descer por elevador. Muitas sem saber o que é que de fato tinha acontecido, aos poucos é que elas foram se informando de que não se tratava de algo localizado e sim generalizado, né. Algumas pessoas relatam que escutaram um estalo momentos antes do tremor, outras sentiram os vidros, as paredes balançando. Em alguns locais chegou a soar o alarme também do prédio, chegou a disparar por conta do tremor. Mas no momento, Joelson, a situação já está mais tranquila, as pessoas já, algumas voltaram para os seus locais de trabalho, poucas estão ainda do lado de fora, tentando retomar aí a calma para poder seguir o dia adiante, Joelson. Joelson, depois de muita movimentação aqui no centro da capital, a vida começa a voltar ao normal. A gente pode observar aqui na agência bancária, por exemplo, do Banco do Brasil, há pouco a gente via todo mundo na rua, todo mundo comentando, as pessoas evacuaram o prédio rapidamente, mas nesse momento todo mundo já retornou para a agência bancária, as pessoas aí normalmente nas filas para sacar o dinheiro e tal. Ainda tem algumas pessoas aqui na rua, ainda apreensivas, tentando se situar sobre essa situação que atingiu toda a cidade de Teresina, mas a grande maioria já está retornando ao trabalho. Você observa aí uma pequena movimentação, algumas pessoas ainda comentando esse abalo sísmico que atingiu não só Teresina, atingiu o estado do Maranhão, na verdade o epicentro ocorreu lá no estado vizinho. E aqui no centro começa então as pessoas, muita gente acabou voltando para casa, outras pessoas retornaram para o local de trabalho, quem estava nos prédios, que havia praticamente todos os prédios foram evacuados, os prédios aqui da cidade, já retornaram ao trabalho. Você observa a movimentação aqui na agência do Banco do Brasil, que era uma das movimentações maiores aqui no centro da capital, todo mundo já apostas ali nas filas, tentando sacar dinheiro, fazer seus pagamentos. O outro prédio ao lado também, o antigo fórum criminal aqui da cidade, que hoje é o Instituto de Águas e Esgotos do Piauí, esse prédio que você observa agora nesse momento também foi evacuado rapidamente, as pessoas estavam todas nervosas aqui fora, cerca de uma hora mais ou menos, quando aconteceu esse abalo sísmo. Então, observa agora praticamente sem movimentação, quem não retornou ao trabalho acabou indo embora, o certo é que agora as pessoas já estão mais aliviadas, foram alguns segundos de muito susto, de temor que o prédio viesse abaixo, mas felizmente nada mais grave aconteceu. A gente está nesse momento aqui na Davi Caldas, a gente observa vários prédios, aquele antigo prédio do INSS, felizmente, não há ninguém dentro, mas havia uma grande movimentação de pessoas aqui, as pessoas comentando o receio principalmente desse prédio via abaixo, já que é praticamente o prédio mais antigo aqui do centro da capital. Lá ao fundo, a sede da Caixa Econômica Federal, onde também houve grande movimentação, havia muitas pessoas no prédio no momento do tremor de terra e todos tiveram que descer rapidamente. Como eu mencionava há pouco, você observa pelas imagens também o centro praticamente normalizado, depois de mais ou menos uma hora que ocorreu esse tremor de terra.